Diretamente é, restante lá, faca O povo é o gato, tá rolando sua gato e foge das cachorras Ela vai tirando uma roupa, me dá água na boca O jeito que ela senta, rebola no capô É fenomenal, ela bola o beck que eu fumo Ela anda na minha caramba e gosta do jeito que eu te catuco Pago é louco, abre o teto solar do Azira Senta, rebola, calma, respira Olha na minha cara e fala que admira a reciprocidade Ou com a minha bandida Quando ela vem, de jeito quente Dentro de você é tipo uma água fervente E bola mesmo, você é saliente Com seu beijo doce fragmento na minha mente Do bandido que te comeu e não te abandonou Mostrou diferença, por isso se apaixonou Pelo maloqueiro que é suave Que anda de nave e tá numa vibe Às vezes a gente briga a acumulação de stress Mas isso é um paradoxo, logo menos tu esquece Bebê, bebê, bebê Caminhou comigo, como combinado Diz-se só a morte vai desfazer nosso laço De chupo de frente, te como de quarto E bola gostoso pro menino pavilar Foi pro menino pavilar Foi pro menino pavilar Pro menino pavilar Diretamente é... Restanteост love, faça É o Cotins Então pega a visão